Sabe por que Deus não nos conta muitas coisas? Porque honestamente, o mistério é o que torna a vida empolgante. Agora, Dave e eu meio que temos uma coisa, nós somos meio que opostos, ele assiste filmes românticos o tempo todo e eu só, Deus me perdoe, mas eu não consigo aguentar cinco minutos depois que começa e eu já sei como vai acabar. Não sou boa com essa coisa de romantismo e nos romances, eu não sei se você já reparou, mas o beijo sempre vem na última cena. Você espera a coisa toda para ver um único beijo no último minuto. Eu gosto de mistérios, eu gosto de algo que vai me deixar na ponta do sofá, sabe? Eu estava pensando, e eu acho que isso é parte da razão pela qual Deus não nos conta tudo que gostaríamos de saber, porque existem mistérios. O mistério das eras é Cristo em mim, a esperança da glória. Quantos concordam que Deus é um Deus de mistério? Ele, sabe? Você pode perguntar a Ele o que quiser, mas tem coisas que Ele não vai te responder e algumas das coisas que você pergunta, talvez ficaria feliz por Ele não responder, porque você pode não gostar do que vai descobrir. Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que você blá, 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 blá? CREIA QUE VOCÊ JÁ RECEBEU E VOCÊ RECEBERÁ. NÃO POSSO DIZER EXATAMENTE QUANDO, MAS É AÍ QUE ENTRA O TESTE DA FÉ. MAS AQUI VEM A PARTE MAIS IMPORTANTE DA QUAL NÃO FALAMOS MUITO NESTE FIM DE SEMANA, VERCICLO 25. E, FICAMOS SÃO ANIMATOS EM ORAR PARA QUE VOCÊ RECEBA, SIM, UU, GLÓRIA, DIGA A MONTANHA PARA SE MOVER E ELA SE MOVERÁ, UU, JESUS, EU SINTO O ESPÍRITO SANTO. E, QUANDO ESTIVER ORADO, SE VOCÊ TIVER ALGUMA COISA CONTRA ALGUÉM, PERDOE-O. EI, ONDE ESTÁ O BARULHO AGORA? CARA, FICOU MORTALMENTE QUIETO AQUI, EU NÃO OUVI SEQUER UM AMÊN, NENHUMA ALELUIA, NENHUMA... NENHUMA PESSOA SEQUER CONCORDOU COMIGO AQUI. ESTA É UMA DAS ESCRITURAS MAIS IMPORTANTES DA BÍBLIA. E QUANDO VOCÊ ESTIVER ORADO, SE VOCÊ TIVER ALGUMA COISA CONTRA ALGUÉM, QUALQUER COISA CONTRA QUALQUER UM, VOCÊ NÃO PODE FICAR BRAVO NEM COM O CARTEIRO. PERDOE AS PESSOAS. SIM, AGORA VOCÊ ESTÁ ENTENDENDO. PERDOE PARA QUE O SEU PAI QUE ESTÁ NOS CÉUS PERDOE VOCÊ PELOS SEUS PECADOS. VEM, AGORA VEJA, O QUE VAMOS TIRAR DISTO ALÉM DO QUE ESTÁ DIZENDO? SE EU NÃO PERDOAR VOCÊ, DEUS NÃO VAI PERDOAR A MIM. UOU, ISTO É ASSUSTADOR? MAS NÃO É ISSO O QUE DIZ? VOCÊS SABEM QUANTOS CRISTÃOS EXISTEM QUE ESTÃO BRAVOS? SE EU PERGUNTAR, E EU NÃO VOU ME INCOMODAR PORQUE JÁ FIZ ISSO O BASTANTE PRA SABER, MAS SE EU PERGUNTARES QUANTOS ESTÃO BRAVOS COM ALGUÉM, UNS BONS, 60, 80% DAS PESSOAS DESTE LUGAR AQUI ESTÃO BRAVOS COM ALGUÉM. E ENTÃO VOCÊ VAI QUERER TOMAR A PARTE DA MINHA MENSAGEM SOBRE ISTO DE ORAR E RECEBER TUDO, SABE? E DE SER PODEROSO EM ORAÇÃO E DERROTAR O DIABO, NÓS GOSTAMOS DISSO. É ISSO AÍ, O DIABO NÃO VAI PASSAR POR CIMA DE MIM. MAS ENTÃO, QUANDO SE TRATA DE PERDOAR A PESSOA QUE MAGOOU VOCÊ, AÍ VOCÊ DIZ, BEM, ISSO NÃO ESTÁ CERTO, ELES NÃO MERECEM O MEU PERDÃO. QUER SABER, MESMO QUE NÃO MEREÇAM, VOCÊ MERECE PAZ. VOCÊ ME OUVIU? E EU PERGUNTO, QUANTOS DE VOCÊS AQUI NESTE LUGAR MERECE O PERDÃO DE DEUS? NÃO, VOCÊ NÃO MERECE. VOCÊ NÃO APRENDEU NADA AINDA? NÃO HÁ... MENTAGEM DAS PESSOAS AQUI, ATÉ O CHARLES LEVANTOU A MÃO. NÓS NÃO MERECEMOS NADA DAQUILO QUE DEUS NOS DÁ. O QUE MERECEMOS É MORRER E IR PARA O INFERNO. NÓS NÃO MERECEMOS O PERDÃO DE DEUS, MAS ELE É GRACIOSO, ELE É GENTIL, ELE É AMOROSO, E ELE NOS PERDOA, E ELE ESPERA QUE NÓS PERDOEMOS AS PESSOAS, E ELE DIZ QUE SE NÃO PERDOARMOS, ELE NÃO NOS PERDOARÁ, BEM, EU PODERIA APENAS DESER AMÉM, IR PARA CASA E TE DEIXAR COM ISSO VER O QUE VOCÊ VAI FAZER. VOCÊ NÃO SABE O QUE ELES FIZERAM COMIGO. BEM, EU SEI O QUE MEU PAI FEZ COMIGO, E EU SEI QUE MINHA VIDA NÃO IA PARA LUGAR NENHUM, ATÉ QUE EU O PERDOEI. E VOU DIZER ALGO QUE VAI TE AJUDAR A FAZER ISSO. LEMBRE-SE DISSO, ISSO ME AJUDOU QUANDO DEUS FALOU COMIGO, PESSOAS FERIDAS FEREM PESSOAS. A VIDA DO MEU PAI ERA UMA COMPLETA BAGUNÇA, SABE? ELE CRESCEU EM UMA SITUAÇÃO INCESTUOSA. E, HONESTAMENTE, EU ACHO QUE ELE ESTAVA POSSUÍDO POR DEMÕONIOS. ELE ME DISSE QUANDO TINHA OITENTA ANOS, QUANDO FINALMENTE SE DESCUPOU COMIGO, ELE TINHA OITENTA. E ELE CARREGOU ESSE FARDO POR TODA A SUA VIDA. E FOI ISSO QUE ELE ME DISSE, ELE DISSE, EU NÃO TINHA COMO. QUANDO VOCÊ ERA JOVEM, EU ERA JOVEM, NÃO TINHA COMO. EU NÃO CONSEGUI ME IMPEDIR DE FAZER O QUE EU FIZ COM VOCÊ, JOYCE. ELE NÃO TEVE CONTROLO. AGORA, ISSO NÃO FAZ COM QUE TUDO FIQUE BEM? ISSO NÃO CONSERTA NADA, MAS PODEMOS SER MISERICURDIOSOS? SABEM, VOCÊ PREFERE SER MISERICURDIOSO OU FICAR BRAVO? E NOVAMENTE É AQUI QUE ENTRAMOS EM PROBLEMAS. VOCÊ DIZ, EU TENTEI PERDOÁ-LOS. MAS É AQUI QUE NÓS NOS MISTURAMOS COM A QUESTÃO DOS SENTIMENTOS. VOCÊ PODE ORAR DEUS EM NOME DE JESUS E EU OS PERDOU. SENHOR, EU OS PERDOU. EU QUERO PERDOÁ-LOS. ME AJUDE A PERDOÁ-LOS. E EU OS PERDOU. E AÍ, DA PRÓXIMA VEZ QUE VOCÊ VÊ A PESSOA, QUER SOCAR A CARA DELA. ENTÃO, OUÇA-ME. PORQUE QUANDO VOCÊ VÊ A PESSOA E NÃO SE SENTE DIFERENTE SOBRE ELA, VOCÊ ASSUME QUE NÃO A PERDOOU, SABE? NÃO SAIO DAQUI ENQUANTO NÃO ENTENDEREM. MAS SE VOCÊ TOMA UMA DECISÃO E FAZ O QUE DEUS TE MANDA FAZER, VOCÊ ORA PARA PERDOAR, E VOCÊ ORA, ORA PARA QUE ELES SEJAM ABENÇOADOS. VOU SER NÃO HONESTO COM VOCÊS, EU DISSE A DEUS, EU NÃO QUERO QUE SEJAM ABENÇOADOS. MAS VEJA, A QUESTÃO É, QUANDO VOCÊ ORA PARA QUE DEUS ABENÇOE ALGUÉM QUE FERIU VOCÊ, NÃO SIGNIFICA QUE ELE VAI DAR PARA ELLA UM CARRO UMA CASA NOVA. A PRIMEIRA COISA COM A QUAL ELE PODE ABENÇOÁ-LA É COM A VERDADE. E ENTÃO, ESTOU PRESTES A TE DIZER COMO ADICIONAR UM REAL PODER A SUA VIDA. QUEREM QUE EU DIGA? AQUELA PESSOA QUE TE MAGOOU, QUE TE TRATOU INJUSTAMENTE, PELA QUAL VOCÊ AGORA ESTÁ ORANDO E ESTÁ ABENÇOANDO, MESMO SENDO DIFÍCIL, E VOCÊ TALVÉS AINDA NÃO SE SINDA DIFERENTE SOBRE ELLA, MAS VOCÊ CONTINUA DIZENDO, EU FIZ A MINHA PARTE, EU FIZ O QUE DEUS ME DISSE PARA FAZER. VEJA, NOSSA PARTE É A OBEDIÂNCIA, A PARTE DE DEUS SÃO OS SENTIMENTOS, MAS NÃO ESPERE. AGORA, SE QUISER ADICIONAR REAL PODER A SUA VIDA, ENTÃO, SE PRECISAREM DE AJUDA, VOCÊ AJUDARÁ. VAMOS DIZER, CHARLES, QUE VOCÊ PASTOREI ESSA IGREJA POR TODOS ESSES ANOS E TRABALHO DURO, SABE? E DIGAMOS QUE ALGUÉM DA SUA EQUIPE, E ISSO NÃO VAI ACONTECER, EU SÓ ESTOU INVENTANDO COISAS, EU NÃO. ALGUÉM DA SUA EQUIPE EM QUEM VOCÊ CONFIOU, AMOU E ORIENTOU, FALA PELAS SUAS COSTAS, PROVOCA CONFLITOS E ASSIM ELES VÃO EMBORA E LEVAM CERCA DE SESSENTA, SETENTA PESSOAS E COMEÇAM UMA IGREJA NA SUA RUA. BEM, CARA, ISTO VAI DOER, DOER, DOER E DOER, E A PRIMEIRA TENTAÇÃO SERÁ FICAR BRAVO, 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 MAS EU DIGO QUE VOCÊ PODERIA FAZER COMPRAR-LES UM SISTEMA DE SOM. VOCÊS AINDA NÃO ESTÃO SORRINDO. EU NÃO ESTOU FALANDO SÉRIO, SE VOCÊ QUER SABER COMO QUEBRAR O PODER DO DIABO DE SOBRE A SUA VIDA, VOCÊ LES COBRA UM SISTEMA DE SOM E VOCÊ ORA PARA QUE DEUS OS ABENÇOE TANTO QUANTO ELE QUEIRÁ ABENÇOÁ-LOS E NÃO PENSE NEM POR UM MINUTO QUE ALGUÉM PODE MALTRATAR VOCÊ DEUS DISSE QUE SE NÓS OBEDECERMOS, ELE SERÁ INIMIGO DOS NOSSOS INIMIGOS. QUANDO DEUS ME ENSINOU ISSO, SENTI COMO SE TIVESSE ENCONTRADO UMA BOMBA SECRETA. ABENÇOE SEUS INIMIGOS, DIZ A BÍBLIA, SEJA BOM PARA COM AQUELES QUE USARAM E ABUSARAM DE VOCÊ. É O QUE DIZ LUCAS 6, SEJA BOM COM ELES, ABENÇOE-OS. SE O SEU INIMIGO TIVER SEDE, DA-LE DE BEBER. SE ELE TIVER FOME, DA-LE DE COMER, ATENDA-O, AJUDE-O. SE VOCÊ TRAVALHA COM ALGUÉM QUE TEM SIDO RUIM COM VOCÊ, DIGAMOS QUE VOCÊ OUVE O MOTOR DO CARRO DELES FUNDINDO, O CARRO VAI FICAR NA OFICINA UM MES, E ELES NÃO SABEM COMO CHEGARÃO AO TRABALHO, TERÃO QUE PEGAR O TRANSPORTE PÚBLICO. BEM, E SE VOCÊ SE OFERECESSE PARA SAIR DO SEU CAMINHO E BUSCÁ-LOS DE MANHÊ E LEVÁ-LOS A NOITE PARA CASA. EU AMO ESSAS BRINCADEIRINHAS QUE EU FAÇO. OH, ISSO DOERIA. ISSO SERIA TÃO DIFÍCIL. MAS TODA VEZ QUE VOCÊ FAZ A COISA CERTA, QUANDO PARECE ERRADO, VOCÊ CRESCE. VOCÊ CRESCE, E EU NÃO ESTOU BRINCANDO NEM UM POUCO, EU FIZ ISSO. EU QUERO LE DIZER QUE NO MINUTO EM QUE VOCÊ FAZ ISSO, VOCÊ É LIBERTO. EU NÃO CONSIGO FAZER ISSO? SIM, CONSEGUE. PORQUE A BÍBLIA NÃO NOS DIRIA PARA FAZER SE NÃO PUDÉSSEMOS FAZER. NÃO HÁ NADA QUE DEUS NOS DIGA PARA FAZER SE NÃO PUDÉSSEMOS FAZER. E TUDO AQUILO QUE DEUS NOS DIZ PARA FAZER É PARA O NOSSO BENEFÍCIO. MAS AGORA, LEBRE-SE DO QUE EU DISSE SOBRE OS SENTIMENTOS, PORQUE É ISSO QUE CONFUNDE AS PESSOAS NA QUESTÃO DO PERDÃO. VOCÊ PENSA QUE PORQUE NÃO SE SENTE DIFERENTE QUE NÃO PERDOOU. ENTÃO, CONTINUO PARA O ALTAR MAIS UMA VEZ, PEDINDO ORAÇÃO PARA CONSEGUIR PERDOAR. E VOCÊ PRECISA DIZER, EU JÁ PERDOEI DEUS. EU SINCERAMENTE OREI PARA PERDOÁ-LOS. EU ESTOU ORADO POR ELES, ESTOU ORADO PARA QUE VOCÊ OS AVENÇOE. E SE PRECISAREM DE AJUDA, MOSTRE-ME E EU OS AJUDAREI. E AÍ, ENTÃO, NÃO VAI DEMORAR MUITO E SEUS SENTIMENTOS VÃO ALCANÇAR A SUA DECISÃO. AH, VALEU A PENA VIR AQUI HOJE? EU PODERIA DAR VÁRIOS EXEMPLOS DA MINHA VIDA, MAS QUERO CONTINUAR AQUI ENTÃO. SIM, ESTA É UMA ÚTIMA ESCRITURA EM MARCOS 11, O QUE QUER QUE VOCÊ PEÇA, CREIA QUE VOCÊ JÁ RECEBEU E VOCÊ RECEBERÁ. SIM, UUH, E ISSO É TÃO BOM, IH, SEMPRE QUE VOCÊ ORAR, SE TIVER ALGUMA COISA, QUAL QUALQUER COISA CONTRA QUALQUER PESSOA, PERDOE-A, ESQUEÇA, DEIXE IR, PARA QUE SEU PAI CELESTIAL POSSA PERDOAR OS SEUS PECADOS E TRANSGRESSÕES. EU QUERO DIZER QUE ESSAS COISAS QUE ESTOU FALANDO COM VOCÊ AGORA, É POR ISSO QUE A IGREJA ESTÁ TÃO FRACA. EU TENHO LIDO O LIVRO DE ATOS, E EU SEI DISSO PORQUE JÁ LI ANTES, MAS A RAZÃO PELA QUAL ELES TINHAM TANTOS MILAGREES E TANTO PODER ERA PORQUE ESTAVAM EM UNIDADE. ELES NÃO FICAVAM BRAVOS, NEM ODIANDO UNS AOS OUTROS. TODOS ELES VENDIAM SEUS BENS E TINHAM TUDO EM COMUM, CUIDAVAM PARA QUE NINGUÉM TIVESSE NECESSIDADE. ELES CUIDAVAM UNS DOS OUTROS, ELES SE SACRIFICAVAM UNS PELOS OUTROS. SABEM, NAQUELES DIAS, SE VOCÊ MENTIS POR O ESPÍRITO SANTO, VOCÊ CAÍA MORTO. BEM, PROVAVELMENTE, ISSO SERIA BEM ÚTIL HOJE, SABEM, SABEM POR QUÉ? E NÃO ESTOU BRINCANDO, PORQUE SABEM O QUE ESTÁ FALTANDO? O TEMOR DE DEUS. E QUER SABER, DIANTE DE DEUS, ESTOU LE CONTANDO A VERDADE, E EU NÃO ESTARIA ONDE ESTOU NA MINHA VIDA AGORA, FAZENDO O QUE DEUS ESTÁ ME DEIXANDO FAZER. EU ESTOU BEM CIENTE DE QUE O DIABO ME ODEIA. E EU NÃO POSSO BRINCAR COM AS COISAS E CONTINUAR VIVA. E EU TERIA MEDO DE FICAR BRAVA COM ALGUÉM, SABEM? SABEM POR QUÉ? PORQUE EU SEI MUITO BEM QUE EU ABRIRI UMA PORTA PARA O INIMIGO ME FAZER MAL. E VOCÊ PODE NÃO CONCORDAR COM ISSO, MAS ESTOU DIZENDO, É NISSO QUE EU ACREDITO. EU ACREDITO QUE NÓS SOMOS RESPONSAVEIS PELO QUE SABEMOS. NÓS SOMOS RESPONSAVEIS PELO QUE NÓS SABEMOS. SABER O QUE É CERTO A SE FAZER E NÃO FAZÊ-LO, E ISTO É PECADO. E EU FALO ASSIM COM VOCÊ PORQUE ME IMPORTO COM VOCÊ. OH, EU ESPERO E ORO PARA QUE ANTES DE MORRER EU POSSA VIR A IGREJA EM PODER. EU GOSTARIA QUE AS PESSOAS TIVESSEM MEDO DE DESOBEDECER A DEUS. DE FORMA CORRETA, NÃO COM MEDO DE QUE DEUS AS MASCHUQUE, MAS TENDO ESSE RESPEITO REVERENCIAL E ESTA ADMIRAÇÃO DE QUE DEUS É TÃO INCRÍVEL, MAGNÍFICO E TÃO PODEROSO. E EU QUE ESTAVA LENDO ESTA MANHA, ONTEM DE MANHA, ALGO SOBRE QUANDO DEUS ESTAVA NO MONTE DANDO OS MANDAMENTOS A MOISÉS E NINGUÉM PODIA SEQUER TOCAR NAQUELE MONTE, SE UM ANIMAL CHEGASSE PERTO DO MONTE, ELE MORRIA PORQUE A SANTIDADE DE DEUS ESTAVA ALI. E QUANDO DEUS APARECEU NA SARÇA ARDENTE A MOISÉS, ELE DISSE, TIRE AS SANDÁLAS DOS SEUS PÉS, PORQUE O LUGAR EM QUE VOCÊ ESTÁ É TERRA SANTA. E NÓS VAMOS A IGREJA, SETAMOS ENQUANTO O PASTOR PREGA, MANDAMOS MENSAGENS PARA OS AMIGOS. NOS LEVANTAMOS E SAÍMOS DURANTE O APELO, PASSAMOS POR CIMA DAS PESSOAS QUE PRECISAM SER SALVAS. EU QUERO DIZER ALGO AGORA, EU TENHO DEZ MINUTOS, DEPOIS EU SAIO DESTA CIDADE. E SEI QUE QUANDO EU VOLTAR VOCÊ VAI ME AMAR NOVAMENTE, É VERDADE. NÓS PRECISAMOS DIZER AS PESSOAS ATÉ COMO SE VESTIR, SABES, SE VOCÊ É MULHER, NINGUÉM AQUI PRECISA VER. A SUA MINI SAIO, SEU DECOTE, VEM ESTÁ NA MODA. EU ME LEMBRO DE EXPERIMENTAR UM VESTIDO, ALGO ASSIM, EM UMA LOJA, E ELE TINHA UMA FENDA QUE VINHA QUASE ATÉ AQUI. EU DISSE, NÃO, ISSO NÃO SERVE PARA MIM. A MOÇA DISSE, OH QUERIDA, ISSO FICA ÓTIMO, ESTÁ NA MODA. EU DISSE, ODE EU TRABALHO NÃO É DA MODA. A Bíblia diz, SAIA DO MEIO DELES, SEPARE-SE, NÃO DESVÁ LÁ E SEJA COMO ELES SÃO. E ESSA É A MINHA OPINIÃO PESSOAL, QUE OS PASTORES, VOCÊS TEM QUE DIZER ESSAS COISAS PRAS PESSOAS. PORQUE HONESTAMENTE, MUITAS VEZES AS PESSOAS APENAS NÃO SABEM. OS PAIS NÃO AS ENSINARAM E NINGUÉM AS ENSINOU. E NÓS PRECISAMOS SER PRÁTICOS NA IGREJA E ENSINAR AS PESSOAS COISAS QUE AS MANTERÃO INDO NA DIREÇÃO CERTA. ANTES DE SAIR DA SUA CASA DE MANHÃ, OLHE-SE A SI MESMO NO ESPELHO E DIGA, EU PARECO UMA MULHER SANTA E ISSO NÃO SIGNIFICA QUE VOCÊ, EU ME VISTO BEM, GENTE. MAS EU NÃO. VOCÊ PODE SER BONITA E SER SANTA. VOCÊ PODE SER BONITA E SER SANTA. VOCÊ PODE SER BONIA. ENTIRYO.